A Igreja celebra neste dia a bonita festa de São João Apóstolo, este companheiro de Jesus que presenciou momentos tão importantes na sua vida e que escreve de maneira tão apropriada sobre esta grande alegria de encontrar Cristo. Assim como João, todos nós somos chamados a ter pressa neste anúncio porque sabemos que o mundo necessita muito desta mensagem que é a esperança, que é a luz e essa mensagem do Natal que nós estamos celebrando nesses dias. Que São João Apóstolo interceda por nós e nos faça também anunciadores da grande alegria do Cristo que nasceu. Deus abençoe você! Deus abençoe você!